Parece que eles acham que é um monte de release, eles pegam um monte de informação e colocam ali como se fosse um jornal, como se fosse algo antigo. Então, assim, acho que absolutamente existe, né? Existe de não entender essa coisa das pessoas quererem saber e saberem que elas são protagonistas, que elas vão lá e perguntam. Existe porque, enfim, porque o formato é ruim, é chato, né? Eles me falam assim, ah, então os vídeos são muito informais. Gente, as pessoas são assim, né? Vocês querem que eu seja, que eu fique lá, né? Então, pra mim é muito legal ver o que tá acontecendo, porque eu sempre fui hostilizada por isso, né? Falando em Me Explica, ou em Falar Fácil, a minha primeira campanha de TV, eu sou jornalista, eu era novinha, eu falei, ah, não posso entrar na casa das pessoas sem perguntar bom dia, boa noite, é mal do caso, né? Aí eu falei, isso aqui não tem grana pra fazer dois programas, um pro dia e um pra noite. Aí eu começava assim, aí, beleza? Começava a falar as minhas ideias. O pessoal dizia, é uma despolitizada. Olha que absurdo. E aí, beleza? Tudo bem, uma pessoa me disse, tudo bem que eu tô jovem, mas não precisa ser mongolona. Vocês entendem? Então, tudo isso é reflexo dessa política, que ela não é só na lógica. Ela é velha mesmo, né? Não no sentido etário. De superada, de algo que a história tá superando e os políticos não estão, e o sistema representativo não tá. Resiste, né? Olha, chegou aqui pelo WhatsApp do Me Explica uma pergunta que vem lá de Maringá. Manuela, gosto muito de você. O que te faz diferente do PT, partido onde muitos filiados têm histórico de corrupção? O que te faz diferente? Muitas coisas. Quando eu me filiei aos 16 anos no meu partido, que é o Partido Comunista do Brasil, eu sou uma militante socialista desde os meus 16 anos de idade, eu me filiei nesse partido, que foi o único partido da minha vida, porque eu já tinha uma proposta diferente da do PT. Respeito o PT. O PT é um outro partido, mas tem ideias diferentes das minhas desde sempre. Então, assim, eu fiz uma outra opção, né? Uma opção por um partido socialista, por um partido que desde sempre teve o Brasil, né? A brasilidade, a paixão pelo nosso país como a sua referência. Quando me perguntam, lá atrás, assim, eu olho as fotos, por que eu me filiei ao PCdoB? Porque o PCdoB me ensinou a amar o Brasil, né? Porque foi o meu partido que fez eu ter orgulho de ser brasileira, e eu sou de uma geração que tinha orgulho de usar a camisa dos Estados Unidos na rua, né? Legal os americanos usarem a camisa dos Estados Unidos, né, gente? É que a gente é de um outro país. Então, assim, eu nunca fui petista, então, eu sempre fui do PCdoB. Agora, qual a diferença do PCdoB com relação a outros partidos comunistas de outros países? A principal diferença é que em 89, todo mundo sabe que em 89 caiu o Muro de Berlim? Porque pra mim já é algo muito antigo, né? Gente, eu tô mais preocupada com os muros que constroem agora, né? As fronteiras, os novos muros, as crianças presas. No mundo de hoje, a gente tem um monte de muros simbólicos, né? Imaginários e físicos sendo construídos. Mas os partidos comunistas, ali na década de 80, de 90, 70, 80, 90, até a queda do muro, eles fizeram um grande debate mundial. E o principal, o centro desse debate, é relacionado à ideia de que é um erro achar que os países podem ter modelos de desenvolvimento iguais. Ou seja, que dá pra fazer socialismo na China, no Brasil, sei lá, no Uruguai, igual. Então, nós somos completamente diferentes porque a nossa ideia é de que o socialismo no Brasil terá que acontecer no Brasil. E, portanto, com as características do nosso povo, que é um povo diferente de outros povos. É um povo único, né? É um país único, é um país continental, é um país diverso. Então, nós temos a identidade, o nome igual, mas nós somos o Partido Comunista do Brasil. Ou seja, nós defendemos um caminho próprio para o nosso país. Se você for eleita presidente, qual seria a sua relação com o governo americano, com os Estados Unidos? A minha relação com todos os países vai ser igual. Talvez essa seja... Igual a quê? Nós vamos tratar a todas as nações com o mesmo respeito e com a mesma prioridade. Talvez isso responda qual será a minha relação com o governo americano. Eu não serei uma presidenta que tratará os Estados Unidos a filé mignon e as nações que vivem ao nosso lado e que convivem na nossa região e que podem, inclusive, comercialmente, serem mais relevantes para o Brasil do que são a migalha. Então, todas as nações serão tratadas de forma igual se eu for presidente. Com os Estados Unidos, será o trato respeitoso, exigindo respeito à nossa soberania e aos caminhos que a gente escolha. Com as outras também, com qualquer outro país, com China, com Uruguai, com todos. Eu vou lá atrás, acho que tem uma pergunta, né? Tem vários dedos levantados. É, nossa, agora? Que bom. Oi, eu sou o Vinícius. Eu queria saber quais são as suas propostas... Qual a sua escola, Vinícius? ...da Lourenço Castanho. Eu queria saber quais são as suas propostas para o enfrentamento de privilégios que a gente tem hoje em dia. Privilégios gerais, assim? Privilégios gerais. É uma pergunta bem ampla, né? Então, eu vou... Primeiro, assim, por que eu sou candidata a presidente? Porque eu acho que o Brasil pode se desenvolver e para que o Brasil se desenvolva, ele precisa enfrentar a desigualdade. Quando a gente pensa em privilégio, a gente pensa em condições desiguais. Então, a primeira questão. O Brasil é estruturado a partir de uma desigualdade econômica, que é das maiores do mundo. Existem índices que medem isso. Depois vocês podem procurar, por exemplo, o índice de Gini. Ele mede, olha, como é que é os Estados Unidos? O mais rico tem 20 vezes mais do que o mais pobre. Como que são os países da Europa? Tem países que é só 6 vezes, o mais rico 6 vezes. Como é o Brasil? 30 vezes. Então, eu pretendo ser uma presidente que enfrente esse conjunto de desigualdades econômicas. Como que elas aparecem no Brasil? Elas aparecem ou são estruturadas, como a gente fala, a partir da questão de gênero, todo mundo sabe o que é gênero, e de raça. Então, ser mulher no Brasil não é igual a ser homem, do ponto de vista da desigualdade econômica. Isso não é opinião, tá? Isso é ciência. A gente vai lá na internet e vê. Agora, desemprego, tá? Peguem desemprego e tem uma pesquisa que saiu essa semana. Quem está desempregado no Brasil? Ah, os mais pobres. Ok. Então, é questão econômica. Nos mais pobres, é igual para todo mundo? Não é. As mulheres são mais desempregadas do que os homens. Mas, qual mulher é igual, sem mulher branca, como eu, sem mulher negra? Não, não é. As mulheres negras são mais desempregadas. Então, a desigualdade brasileira, ela se estrutura a partir de gênero e de raça. Qual é o passo número um para combater os verdadeiros privilégios do Brasil, na minha opinião? Chama-se reforma tributária. O que significa isso? O Brasil é um país que cobra muito imposto. Todo mundo ouviu falar isso, né? Só que eles falam uma frase incompleta, porque também, às vezes, eles gostam de falar simples, né? Porque falar simples é tirar a palavra importante, algumas vezes. O Brasil cobra muito imposto. Ok. De quem que a gente cobra muito imposto? De pobre e de classe média. Porque a gente tributa um negócio que é o consumo. Vocês já ouviram falar nisso? O Brasil é um país que tributa excessivamente o consumo. O que significa isso? Se eu compro uma água, feijão, arroz, o imposto é pago sobre isso. A pessoa que ganha um salário mínimo e a pessoa que ganha 200 mil reais por mês, ela não consegue comer muito mais feijão e arroz uma que a outra. Consegue? Tomar muito mais água? Até para comer um pouco mais, né? Mas, ou seja, paga o mesmo imposto no consumo e não paga igual na renda. A gente não taxa grandes fortunas no Brasil, a gente não tributa herança. Às vezes, eles falam, ah, esse papo é de ultra radical. Algum ali disse que era ultra radical. Olha só, os ultra radicais da direita inglesa, norte-americana, francesa, já fazem isso. Uruguai faz isso. A gente é que não tributa os privilégios, porque herança e grande fortuna é privilégio, né? É contra a liberal. Pensa assim, o liberalismo diz que todo mundo é igual, tem a mesma chance. Não, se eu recebi 10 apartamentos na Paulista e o outro não tem onde morar, a gente já saiu desigual no mundo, né? Então, acho que a reforma tributária é o caminho para enfrentar os verdadeiros privilégios que os multimilionários têm no Brasil. Rapidamente, tem uma moça chamada Filipe Anunes, uma estudante de Minas Gerais, que ela pergunta se você eleita, gostaria de ser chamada como? De presidenta ou presidente? Eu gostaria de ser chamada de presidenta por uma razão. Eu sei que esse debate, ele às vezes ganha uma relevância que é desproporcional ao que a gente quer que seja debatido, certo? A gente quer que seja debatido o quê? A palavra? Não. Eu brinco às vezes com as pessoas, me pergunto assim, Tom Jocoso, presidente ou presidenta? Aí eu falo, me chama, né? Chamando, eu já estou satisfeita. Se eu estiver lá... Mas por que é importante que a gente fale sobre isso? Por que isso incomoda? Porque isso mostra que nós mulheres não existimos na política, sabe? Isso mostra que é super maluco uma mulher como eu ser deputada até hoje. Que eu amamentei minha filha, por exemplo, ou que eu cheguei numa reunião, como eu chego sempre e falo, por que a reunião de líderes é ao meio-dia? Vocês não almoçam com o filho em casa? Não levam na escola? Porque não tem mulher líder. A gente chega lá, depois que a gente chega a gente não ocupa. Então, assim, o presidenta da pergunta da Filipe, ele é revelador da nossa condição de invisibilidade na política. Por que isso para mim é importante? Porque eu só acredito que a gente vai mudar o Brasil se a gente mudar a política. E mudar a política não é fazer discurso dizendo que está tudo errado, que todo mundo é ladrão. Tem bastante ladrão, tem bastante corrupção, a gente tem que ser preso. Mas mudar a política é fazer o povo estar dentro da política. Porque eles ficam falando que vão renovar. Vão renovar como? Botando um monte de dinheiro só elegendo milionário? Eu quero renovar fazendo com que o povo esteja lá. Mulher, negro, negra. Será que o preço do gás ia ser tão alto no Brasil se os políticos soubessem onde fica o botijão e o fogão dentro de casa? Acho que não. Então, se tivesse mais gente que vive a vida real, o Brasil ia ser diferente. Você aqui, depois ali com o aluno da equipe. Boa tarde, Manuela. Obrigado por ter vindo. Manuela Murilo, sou do Colégio Miguel de Cervantes. E uma coisa que tem muito a ver com a questão do privilégio é a desigualdade salarial entre homens e mulheres. E a senhora disse que deveria se proibir por lei o pago diferente entre homens e mulheres no mesmo cargo. Já existe o artigo 461 da CLT que proíbe esse pagamento diferente para homens e mulheres. Eu gostaria de saber como a sua medida seria diferente dessa lei que já existe. Muito obrigada. Sabe que quando a gente faz leis como eu, né, deputado, a gente é... Nosso trabalho é falar, né, parlamentar, denunciar, mas é fiscalizar e fazer leis. E a gente aprende que a lei só existe não quando ela vale no papel, quando ela vale na vida. Tem até um slogan que foi usado uma vez que é A lei que vale é a lei da vida. A Constituição garante isso e a Constituição não é cumprida, como ela não é em outras coisas no nosso país. Faz parte da história do Brasil o não cumprimento de leis. A gente proibiu o tráfico de escravos por duas leis. A primeira foi inóqua e a segunda foi para valer. Então, existe na Constituição. Como a gente vai fazer? Adotando outras medidas legais que façam isso acontecer. Por exemplo, impedindo a contratação e a licitação de empresas que remunerem diferentes homens e mulheres pela administração pública. Ou seja, as empresas precisam ser punidas por isso acontecer. Entende? Então, nós vamos criar mecanismos de blindagem para que a lei passe a valer na vida, que é o que nos interessa. A Constituição tem um monte de outra coisa maravilhosa que não vale no Brasil, viu? Quando a gente lê ela, a gente tem até vontade de chorar. Vou pedir aqui para o Saber, fazer uma pergunta. Meu nome é Andressa, sou da ONG Para Saber. Eu queria saber quais são os seus projetos para a melhora das escolas públicas. Quer falar da tua ONG para mim? É um instituto que fica em Paraisópolis e tem adolescentes e jovens. E a gente trabalha com educação infantil e tem um grupo de jovens também que é de 15 a 18 anos e a gente faz vários projetos. Na educação infantil, vocês se envolvem? Também, também. A gente tem vários projetos. É bem dentro da favela, da comunidade. Dentro de Paraisópolis. Eu conheço Paraisópolis. Ah, tá. Mas eu acho que minha pergunta já foi feita. Não, a pergunta foi, eu queria só entender o trabalho da ONG para saber exatamente o que tu queria saber. Ah, é porque eu sou de escola pública, né? Eu sempre estudei em escola pública e a minha maior dificuldade era aprender de fato na escola pública. Eu queria saber quais são os seus projetos para melhorar a escola pública. O que era difícil para você aprender? O professor não ia? O professor que não ia, quando ia passava pouca coisa, bem ampla, a gente não entendia nada. É difícil. Até aproveitando essa oportunidade para dizer aqui, a gente, que nesse projeto a gente gostaria de ter uma presença maior na escola pública. Mas você veja que, até em ações como a nossa aqui, os alunos da escola pública acabam ficando à margem, porque eles não conseguem chegar até aqui. O Pró Saber está aqui porque tem toda uma logística da ONG. Hoje de manhã, casualmente, um dos encontros que eu participei foi justamente com todos pela educação. Eles apresentaram o esforço deles de síntese de um conjunto de iniciativas de várias forças políticas, pessoas que atuaram em governos de todos os partidos que vocês conhecem as siglas e que tentaram produzir um documento síntese de diagnóstico. Por quê? Porque política pública, e eu faço meu mestrado nessa área, que são as políticas que servem à sociedade, a forma como o Estado, o governo pode realizar determinadas políticas, elas não são, assim, coisas bíblicas, que estão lá escritas num texto e que não tem nenhuma... Elas podem surgir a partir de evidências científicas. O que deu certo em tal lugar? Como que deu certo? Qual foi o caminho percorrido? Então, o Todos pela Educação fez uma síntese das sete principais questões sobre isso. Tem até uma pergunta que eles mandaram agora. Eles me falaram que iam fazer, eu falei, pô, mas aí eu vou... eles vão fazer a prova comigo no mesmo dia pra ver se eu aprendi, então eu vou responder pra ela. Isso, isso, isso. Espero que eu responda já a pergunta seguinte deles. Ó, eu tenho uma visão, a primeira, né, que o governo federal, diferente de outros candidatos que defendem a federalização do ensino médio e do ensino fundamental, eu não defendo. O que é federalização? Tu sabe? É quando o governo federal passa a cuidar, financiar e cuidar direto de tudo. A experiência me mostrou, e eles me disseram que eu tinha razão hoje com base em evidências científicas, que quanto mais próxima a escola tá da comunidade e do gestor, que é o político responsável, né, o prefeito ou o governador ou o presidente, melhor, ou mais chances de ser melhor ela tem. Então, eu sou contra essas iniciativas que dizem assim, tá ruim a escola pública? Leva pro governo federal que ele vai resolver. Eu acho que não. Isso é uma coisa importante dizer porque vai ser discutido nessa eleição. Então, eu acho que a União precisa investir recursos na educação infantil, mais recursos. Por quê? Porque também as evidências científicas nos mostram que quanto menos estimulada a criança é até o seu sexto ou quinto ano de vida, quando ela entra no sistema de educação, né, mais dificuldade ela tem de aprendizado. Então, hoje eu dizia, minha filha de dois anos, dez meses, começou a identificar letras. Ela olha o M, que eu faço isso, e ela fala M de mamãe. Aquele é o de mamãe, entendeu? Ó, é o estímulo, né? Quantos livros tu acha que a minha filha tem? Ela tem duas gavetas de livro, né? Ou seja, claro, não é o livro com letra? Não, ela não sabe, não é alfabetizada. Mas qual é a dificuldade que ela vai ter de gostar de um livro com oito anos, comparada com alguém que nunca teve acesso a um? Então, acho que o governo precisa investir em educação infantil. Existem outras medidas para o ensino fundamental, um, dois, ensino médio, né? O financiamento é um tema, não é o único tema. Existe a qualificação dos professores, tu fala, acham, ah, os professores passaram, né? Então, é um tema importante, qualificação, remuneração. No Maranhão, que é o estado que o meu partido governa, nós temos o maior salário para professores do Brasil. E é um dos estados mais pobres. Qual é o salário? 5.400 por 40 horas, é quase o dobro do estado de São Paulo, né? Então, e tem um dos menores PIBs do Brasil. O estado de Pernambuco tem o melhor IDEB de ensino médio e é o 19º PIB do Brasil. O que é o IDEB? O que é o PIB? Ah, desculpa, é verdade, obrigado. É quanto, é a avaliação da educação, a nota, tá? A nota da educação de Pernambuco para o ensino médio é a maior. E a posição na economia é a 19ª. O que produz de riqueza. O que produz de riqueza, certo? Então, para ver que não é financiamento é importante, mas prioridade também é importante. Existe o tema da infraestrutura, que é que escola é essa, né? O que essa escola tem? Como é que ela é? Tem refeitório? Tem comida? Por quê? Porque os pesquisadores, e eu vou terminar dizendo isso, dizem que até 50% dos problemas, aprendeu ou não aprendeu, tá? Que é o que a escola tem relação com o que está fora da escola. Não é pouco, né? Imagina, se fosse 10%, já era muito. Metade, a pessoa, metade dos problemas não está dentro da escola. Então, não adianta também só olhar para a escola, né? É preciso olhar quem é a família, como é que vive a maior parte das famílias brasileiras, ou uma parte muito grande, mães sozinhas, trabalhando muito, informalidade, salário baixo. Então, assim, quem é essa família, como é que foi a primeira infância e como é que é essa comunidade? Então, para olhar para a educação, é preciso olhar para a escola, para o professor, para o aluno, e para o que está do lado de fora da escola também. Ali agora, imagina. Você tem uma pauta certamente muito progressista, que envolve reabilitar a capacidade de investimento do Estado, seguridade social, economia, nossa estratégia econômica, e uma bandeira muito forte também em relação aos direitos humanos. Agora, a gente vê os ecos conservadores no Brasil, não são pequenos, né? E então o problema parece ser, para mim, em grande medida ideológico. Que tipo de trabalho vocês estão fazendo em relação a isso? Como é teu nome? Caetano. Onde tu estuda? Na equipe, desculpa. Ah, desculpa. Nome bonito, estudei aí, de um grande artista brasileiro, né? Conhece? Todo mundo conhece o Caetano Veloso? Não, podia não conhecer, ué. Ele não é da geração de vocês, nem da minha também, tá? Olha, é uma pergunta ótima, essa tua, inclusive, tu aborda várias questões, assim, que são bem complexas, né? Não é o que tu perguntou, mas fala de recomposição de capacidade de investimento do Estado. Todo mundo sabe o que é isso? Como é? Como é que a gente faz o Estado? Vocês entendem que a gente pode usar Estado em dois sentidos, né? Um é o Estado de São Paulo, um é o Estado, que é o que a gente acaba traduzindo por governo, em geral, né? É bom porque essas pessoas, a gente fala as coisas e elas tornam naturais. Não é? Então, o que ele está dizendo? É como que a gente vai permitir que o Estado volte a ter, recomponha, a capacidade de investir, de ter dinheiro público para construir. Tá ruim o meu? É isso? É que eu estou falando e indo assim para o lado para responder para ele. Ah, então, é eu que estou me tentando olhar. Não, bom. Ah, tu também. Sabe o que aconteceu? Olha, ela falou com ele assim. Tá pior que eu. Meu, cai toda hora. Isso aqui vamos abrir. Então, a pessoa vai passar aqui para o papá, cai isso aqui, eu pego, viro o outro. Essa bateria aqui, ela é meio chata. Mas vamos lá. Então, assim, a pergunta dele fala de várias coisas que não foram a pergunta para chegar na opinião, digamos assim, que é um problema de escolha política, né? De ideologia, das ideias que eu tenho. Então, primeiro, as minhas ideias são ideias que servem para o povo do nosso país. Eu tenho certeza absoluta que a maior parte da população brasileira é trabalhadora. Primeiro. Então, existe como o Brasil construir um projeto que não sirva para a maioria? Existe. Porque, muitas vezes, a maioria entra no papo da minoria. Então, vocês nunca viram mulher sendo machista? Ah, muito. Certo. Por quê? O que é isso, né? É tão forte a cultura que as mulheres reproduzem opiniões machistas. Às vezes, todo mundo é um pouquinho, tá, gente? Todo tempo é vigilância, né? Para não ser. Então, o meu projeto é um projeto de desenvolvimento com valorização do trabalho. O que é o centro disso? O Brasil tem que ser livre para construir o seu caminho sem ser mandado por nenhum país, né? Tem que ser livre para, nesse projeto, garantir que a maior parte, os 99%, que não são banqueiros, né? Que os 99% que são trabalhadores possam viver dignamente com a remuneração do seu salário. Existe um outro debate, uma outra discussão, que eu acho que a geração de vocês tem que fazer. Que é qual é o nosso sonho de país? Por quê? Porque parece que é errado sonhar. Às vezes, eles falam assim, brilhante, é ingênuo. Eu não sou ingênua. Ingenuos são vocês, eles, né? No caso. Que acham que é possível um sistema que diz que a gente tem que matar um ao outro, literalmente, ou figura, né? De forma, no sentido denotativo e conotativo, que a gente tem que matar uns aos outros, que a gente é inimigo um do outro. Será que a gente precisa trabalhar tanto nesse momento de desenvolvimento da tecnologia? Será que a gente criou as máquinas? Para quê? Eu, particularmente, criei para que a gente viva a vida o melhor possível. Eu acho que o que pode existir de mais extraordinário é sonhar com uma sociedade em que as pessoas não precisem trabalhar 14 horas por dia, não verem os seus filhos crescerem, né? Porque as máquinas servem para me libertar. Eu quero que as máquinas nos libertem, não que elas sirvam para gerar desemprego. Então, sim, é ideológico, né? Para mim, a ideologia que eu defendo representa um projeto para a maior parte do povo. Como a gente vai fazer, eu passo o dia inteiro, há 20 anos, conversando com as pessoas. Isso a gente chama de consciência, né? Fazendo com que as pessoas despertem a consciência de que não existe uma verdade absoluta. Porque o poder é muito poderoso. Então, ele tenta nos dizer, esse é o caminho, esse é o caminho. Quem está fora dele é assim com tudo, né, gente? A gente corta o cabelo diferente, é... Esse não é o caminho, não é? É o tempo inteiro. É no corpo, esse é o corpo. Essa é a cintura, essa é a roupa. Então, na política também é assim, esse é o caminho, esse é o caminho. E a gente entra no caminho e a gente realmente pensa, eu só vou ser feliz se eu for médico. Quando o cara decide ser ator, jornalista também já está assim. Fala, de que tu vai viver? Tu tem que ter um trabalho? Como assim tu não trabalha 8 horas por dia? Como assim tu não quer ganhar tanto? Tu quer viver mais a vida? Que é muito comum. Então, a gente também precisa questionar essas verdades absolutas. Estou te concordando ali, ó. É, porque eu acho que a gente tem que pensar e falar sobre isso. Eu sonho com o mundo em que as pessoas trabalhem o suficiente para o mundo ser bom, para todas, mas que não passem a vida inteira dizendo que o bom é ser vó, porque o bom é ser mãe. Você acha que existe uma pressão? É bom ser vó, porque no capitalismo a gente trabalha durante a vida inteira e não vê o filho crescer e quando chega na idade de ser vó, se aposenta e diz assim, agora eu vou fazer com os meus netos o que eu fui proibida de fazer com a minha filha. É isso que as avós sentem. Você acha que existe uma pressão em cima dessa geração de dar certo, de funcionar, não sei o que? Não tem nem. Olha, todos aí. Ô gente, certo? A gente, e esse sistema também diz que quando a gente não dá certo, a culpa é nossa. Então, assim, tem 28 milhões de brasileiros agora, que estão subocupados e desempregados juntos, né, que são pessoas fracassadas, porque afinal de contas, bastava elas se esforçarem que elas estariam bem na vida. Vocês entendem que esse discurso não tem sentido? Como é que é? O problema é da economia geral e aí na hora H, a culpa é das pessoas? A pessoa tem culpa na vida dela que ela quis fazer algo que gera menos dinheiro e que é super importante pra sociedade, como é a arte? Ela tem culpa, ela tem que ser necessariamente um advogado, necessariamente um administrador. No meu tempo eram esses cursos, né? Você já refez o seu caminho várias vezes? Eu refaço o meu caminho sempre, talvez por isso eu seja tão feliz, porque quando eu era deputada federal e tinha meio milhão de votos, e como eu falei pra vocês, eu não tinha um pai ou uma mãe pra me dizer assim, ah, o próximo passo é esse, porque ninguém na minha família é político. E aí eu decidi que eu ia concorrer a deputada estadual porque eu queria resgatar sonhos meus filhos importantes, fazer meu mestrado, militar no movimento social de novo, pensar em ter uma filha, porque eu tinha decidido que eu não teria uma filha em Brasília, naquele sentido de ser deputada, indo e voltando, principalmente por causa da gestação, porque eu queria fazer coisas que pra mim eram muito prazerosas, como ir à feira todas as terças com meu avô, né, levar minha filha pra ir na feira como eu ia com meu pai, na feira da agricultura familiar, então assim, quando eu decidi fazer isso, as pessoas me diziam, tu é louca, né? Tu tem meio milhão de votos, tu pode ser o que tu quiser, tu pode ser ministra, eu quero ser isso, eu quero fazer meu mestrado, eu quero ter minha filha numa... Então eu refaço sempre e tô sempre disposta a fazer. Manuela, já que a gente tá falando assim um pouco do teu cotidiano, eu vou colocar uma pergunta da Dani Moraes, de Campo Grande, que ela mandou aqui, perguntando se você estudou em escola pública e se você já utilizou o SUS? Eu, todo mundo utiliza o SUS, né? Eu não sei se as pessoas sabem disso, é bom falar sobre isso, o SUS estrutura a maior parte do atendimento de saúde público e privado, se alguém precisar fazer um transplante, vai ser atendido pelo SUS, todo o sistema de combate, né, de tratamento, de combate de prevenção do HIV e AIDS, é do sistema único de saúde, quem doa sangue nos hemocentros públicos utiliza o SUS, então o SUS não é utilizado só quando a gente não tem plano de saúde. Uma parte grande da minha família é usuária do SUS, eu hoje não sou, né? Eu tenho um plano pra minha filha privado. Eu não estudei em escolas públicas, eu morei no interior do Rio Grande do Sul, eu sou filha de um professor universitário da Universidade Federal de Pelotas, eu usei educação pública porque eu fiz Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sou mestranda numa universidade pública, então não é precisa a resposta, mas eu imagino que seja sobre ensino fundamental e médio, então eu estudei em pequenas cidades e fui educada nas escolas de freira dessas cidades, que são escolas confeccionais, né, que chamam, né? Antes de passar pra essa aula aqui, eu gostaria de chamar um vídeo do nosso candidato, pré-candidato da Sabatina passada, que é sobre o uso de armas. Pode ser, mas eu posso só falar uma coisa sobre isso? Claro, por favor. Eu entendo o sentido dessa pergunta, é isso que eu tava pensando. E eu acho que a moça do SUS e da escola pública, eu acho que é sobre um conceito que é certo, da ideia de que os políticos deveriam usar os serviços públicos. Não acho que são só os políticos, um problema do Brasil é que a classe média, que é a minha origem, né, eu sou filha de classe média, como alguns de vocês, não usa o serviço público. Paga pouco, a classe média paga bastante imposto, os ricos pagam pouco e isso faz com que o serviço público não seja utilizado e ele piore de qualidade. Então, tentando responder o que eu acho que ela quis me perguntar, sim, eu acho que a gente deve usar os serviços públicos, o transporte público, porque a classe média, ela também joga pra cima a qualidade, porque ela fiscaliza muito e numa sociedade tão desigual como a nossa, ela acaba sendo uma voz muito ativa, de controle, qualidade. Desculpa, eu imaginei. Não, foi bom, você completou bem. Vamos soltar o vídeo, então, gente? 63% dos brasileiros optaram por permitir a venda de armas, e, portanto, eliminando o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento. E não há respeito a uma decisão popular. Então, na verdade, eu aprovo, sim, a flexibilização desta legislação para permitir que quem deseja o porte de arma possa utilizá-lo. Qual a sua opinião sobre esse assunto tão polêmico? É o oposto dele. Eu acho que... É porque eu vou dizer um negócio pra vocês, gente. Eu não gosto nem de falar difícil no sentido de falar de um jeito que vocês não entendam, embora algumas coisas sejam complexas e vocês não entenderem alguma palavra, vocês levantam a mão, porque a gente acaba falando, às vezes, conceitos, né? São conceitos, e conceito é difícil de ficar traduzindo, porque senão eu vou falar assim, ah, ah, e vou explicar cada palavra. Se alguém não entender, levante a mão. Então, eu nem gosto de falar difícil nesse sentido e nem de vender solução fácil, certo? O problema do Brasil não é falta de arma, o problema do Brasil é excesso de arma. O nosso país tem muita arma, o nosso país tem muita morte, o nosso país tem a polícia que mais mata e que mais morre no mundo. E ser candidato a presidente e dizer que a solução pro problema da violência do Brasil é botar a solução na mão de vocês, é não ter condições de ser candidato a presidente, porque eu quero resolver os problemas. Eu sou candidato a presidente pra resolver problema, não pra dizer que vocês têm que resolver o problema que o governo é incompetente pra resolver, certo? Então, entrem no meu Face, tem lá, reforma da segurança pública, é armar a população? Ah, vai pra casa então, né, amigo? É fazer política pública de segurança. O que significa isso? Debater as polícias, a polícia do Brasil é mal remunerada, olhem lá, não tem ciclos completos, isso significa, elas não podem investigar, certo? Os crimes que a gente quer, ou que eu pelo menos quero, que sejam combatidos, precisam de investigação, homicídio e crime sexual, tá? Assassinato, estupro, não é só isso, eu tô tentando, né? Precisa de investigação, pra isso precisa de inteligência. Quando a gente fala inteligência, não é que os policiais são burros, tá? Inteligência, a gente chama o conjunto de iniciativas, tecnologia, banco de DNA, se alguém for estuprada hoje, o banco de DNA no Brasil não tem o SEMEN cadastrado, não tem SEMEN, entendeu? Isso é, inteligência é isso. Dar condições para os policiais investigarem. A gente não tem mecanismos de punição dos maus policiais, de denúncia, onde o povo denuncia, tô falando que funcionem, tá? Porque depois vem lá as agências de fact-check, tem o Tribunal de Justiça Militar, tá? Tô falando os que punem, o que vai olhar se fez ou se não fez e pune. A gente não tem seguro pros policiais que morrem em serviço. Então, eles morrem, os filhos ficam à mercê da própria sorte. Então, debater polícias, eu não falei tudo, lá na Facebook tem tudo. Debater lei de drogas, tá dando certo? Vocês viram o chamado mapa da violência? O que o mapa nos mostra? 19 homens brancos mortos para 100 mil, agora são 16. 30 homens negros mortos para 100 mil, agora são 42, certo? Crescimento da morte de jovens negros e de mulheres negras no Brasil. A gente não vai ouvir essas pessoas? Vai ser intervenção militar? A intervenção militar que o helicóptero atira de cima e mata um menino que tava de uniforme indo pra escola? É isso que a gente acha que é o certo? Aquilo ali é o laboratório do Bolsonaro pro Brasil, é o laboratório de quem quer armar todo mundo e botar... Mesmo o plebiscito como respaldando esse desejo? Mas é que não se trata do respaldo ou não do desejo, porque o que tá garantido na lei é garantido, porque o problema é que é uma mentira. Vender ao povo a solução de que se armar vai resolver. Vai resolver? Eles falam assim, falta arma no campo. Falta arma? Há um mês um trabalhador de 33 anos no campo foi executado na frente do filho de seis. Eu quero paz. A gente precisa de polícia equipada, nova polícia, né? Pra ser respeitada pelos jovens, pra não botar jovem negro de boné na parede só porque é jovem negro de boné, né? Quem é negro sabe do que eu tô falando. Então, quem já foi estuprada, eu convivo com meninas que foram vítimas de violência, sabe o que significa nova polícia, né? Que é chegar na delegacia e não ouvir. Amiga, foi mesmo? Será que tu não dançou com ele antes? Então, nova polícia, nova lei de drogas. A gente tem que, baseado em evidências, como fala o pessoal todo pela educação, na segurança também. Tá dando certo a guerra às drogas? Pra quem? Tá dando certo pra quem? Só mata. A gente não tem política, não tem de onde tirar o dinheiro pra reparar comunidades. Reparar é... Vocês estão entendendo? Levantem a mão. Tem perguntas aqui, Manuela. Então, assim, precisa de uma nova política de segurança. Nova política de drogas e novo. Isso vai gerar uma coisa que a gente chama de desencarceramento. A gente também... Eu só queria falar... Desculpa, só isso pra eles. Eles estão me cobrando tempo. Ah, desculpa. Então, tá. Tem muita gente que não sabe coisas. Olha lá o desencarceramento. Tem 760 mil presos. Quase tudo igual a vocês, gente. Só que são negros e um pouquinho mais velhos. Eu vou aqui, olha. Você faz... Pra você. Aqui, Manuela, olha. Acho que é a escola... Boa tarde, Manuela. Eu sou a Catarina, da escola Mobile. E você se posicionou querendo trazer pautas do interesse dos movimentos LGBT e feminista no seu governo, caso seja eleita. E também melhorias na educação. Eu queria saber como você deseja relacionar essas duas pautas, principalmente visando a educação infantil, que você já mencionou que seria seu foco, caso você fosse eleita. Obrigada. Obrigada pela pergunta, Catarina. Sabe que eu, como procuradora da mulher lá no Rio Grande do Sul da Assembleia, o que eu mais fiz e mais gostei de fazer, eu acho, há muitos anos, foi um seminário que a gente construiu que chama Educação Sem Machismo. A gente foi viajando o Estado e falando sobre práticas educacionais que minimizassem o tratamento diferente que meninos e meninas recebem na escola desde sempre. Eu acredito que a gente vai construir uma cultura não machista e não homofóbica ou transfóbica ou lesbofóbica, enfim, com punição aos que cometem crimes, mas eu não quero punir para sempre, entende? Eu não sou punitivista. Eu não quero que a minha filha tenha 14 anos e seja estuprada e eu tenha que punir o estuprador dela. Ou que ela tenha um namorado que dê um soco e que ela tenha, e eu tenha que fazer uso da lei Maria da Penha. Eu não quero que ela leve soco, eu não quero que ela seja estuprada. Então, de um lado tem que punir, tem que ter lei, mas de outro lado a escola tem que educar. A escola é importantíssima para quebrar a cultura do machismo, do estupro, dos preconceitos. Isso se faz de muitas maneiras. É transversal, não é com uma disciplina. Às vezes, vai ser uma disciplina sobre machismo? Não. A disciplina sobre o machismo é a menina não ser proibida de entrar de saia curta enquanto o menino vai de tanguinha jogar. A disciplina contra o machismo é a minha filha não ouvir aos dois anos que ela não podia jogar futebol, que ela tinha que dançar balê. A disciplina contra o machismo ou contra a homofobia é o menino não ouvir que ele vai ser um fracassado, como ouviu esses dias um menino e se atirou da janela logo em seguida. O suicídio entre adolescentes tem muita relação com esses preconceitos. E não ouvir que ele ia ser um fracassado porque ele era um gay. Ou que ele era muito, nem sei o que foi o termo que ele ouviu, que são esses termos esdrúxulos. Então, é conseguir dialogar a partir dos projetos pedagógicos para que a escola acolha a todos com todas as suas escolhas. Aqui você. Oi, Manuela, tudo bem? Meu nome é Monique, eu sou da Escola Móveli. Eu tenho, na verdade, duas perguntas, espero que isso não seja em comum. A minha primeira pergunta é sobre os documentos que surgiram recentemente, que a CIA liberou sobre o governo Geisel durante a ditadura militar. Recentemente, o ministro da Defesa falou que esse caso da CIA sobre o Geisel é para historiadores, mas discute-se muito sobre revisar possivelmente a lei da anistia. Então, eu queria saber se, caso você fosse eleita, você propôria revisar essa lei. E a minha segunda pergunta... Vou fazer uma por vez? Não, vai. É bem rapidinho. É só sobre o seu partido, o Partido Comunista do Brasil. E comunismo no Brasil, no senso comum, na boca do povo, tem uma conotação muito negativa. Então, eu queria saber como você vai se eleger carregando essa sigla com você. Uma coisa tem a ver com a outra, então, ótimo serem duas perguntas. Assim, primeiro, vejam que todas as coisas que eles falam contra o meu partido são as coisas que o meu partido sofreu. Qual é a história do meu partido no Brasil? Nós fomos fundados em 1922. Nós fomos o único partido que ficou clandestino em todos os momentos de regimes autoritários do nosso país. Nós fomos o partido que perdeu o maior número de militantes na ditadura militar, na guerrilha da Araguaia, na chacina da Lapa. Coloquem no Google esses episódios da história que vocês vão ver o que fizeram com os militantes do meu partido. Aliás, os documentos da CIA são sobre pessoas que podiam estar vivas militando junto comigo no meu partido. Elas não estariam nas candidaturas que falam mal do PCdoB e que nos chamam de autoritários. Elas foram mortas por essas pessoas que nos chamam de autoritários. Então, a gente conhece quem são esses algozes. Os documentos da CIA, eles são ultra importantes do ponto de vista histórico, mas para nós, do PCdoB, eles são só comprovação de algo que nós vivemos na pele. Então, assim, não é que eles são só, mas a gente há anos exige reparação com o que foi a guerrilha da Araguaia. Há anos, as comissões de anistia que foram, e a comissão da verdade que se deslocou até a Araguaia, nós buscamos os corpos das pessoas que foram executadas, nós buscamos identificar os cemitérios clandestinos. Nós já sabíamos de como os nossos companheiros foram mortos. Nós já sabíamos que eles tinham sido degolados, nós já sabíamos que eles foram degolados na frente de multidões para que as pessoas não se engajassem na luta contra a ditadura. Então, eu sou da tese, aliás, nós do PCdoB sempre fomos, João Amazonas, que foi o nosso presidente muitos anos, sempre dizia que as Forças Armadas devem um pedido de desculpa ao Brasil. Elas são importantes, elas têm um papel estruturante na defesa nacional, na ideia do que é soberania nacional, de defesa do Brasil, do nosso território, mas aquele ciclo precisa, para ele ser encerrado, definitivamente, o povo precisa saber o quão pesado ele foi, como ele vitimou pessoas e como não pode se repetir jamais, como não foi bonito. E que nós, comunistas, fomos quem sofremos com aquilo. Olha, muita pergunta chegando pelo WhatsApp, pelo Face, o Gustavo Mello, de São Paulo, pelo Me Explica, ele pergunta qual é a visão, a sua visão sobre políticas públicas para a terceira idade. Ah, esse é um tema ultra-relevante com o envelhecimento da população e com as propostas de reforma da Previdência que surgem. E com os dados, né, semana, eu sempre confundo semana passada com a retrasada, mas há alguns dias saiu uma pesquisa horrível, vocês viram, que mostra que 5 mil idosos morrem de subnutrição por ano no Brasil, é isso que eles querem que nos convencer que é o certo, um sistema que, velhinho, morre de fome. É isso que a gente tem que pensar, isso aí está dando certo, né? Então, acho que a questão da terceira idade, ela tem que ser vista como uma preocupação e como uma perspectiva boa. Em qual dimensão? Os países que estão se preparando para envelhecer, eles sabem que essa população gera emprego. Por quê? Porque é uma população que precisa de determinados serviços, especificamente. Então, o Brasil precisa pensar em como formar pessoas para cuidar da terceira idade. E isso abre uma perspectiva de geração de trabalho para os mais jovens. Muitos países fazem isso. Esse é um tema. Dois, a gente não pode cair em nenhum papo de reforma da Previdência. Vocês sabem o que é Previdência? Sim, a grosso modo? Ok. Aposentadoria, né? Que as aposentadorias que sejam diminuídas sejam as dos mais pobres. Tu perguntou de privilégio antes. A aposentadoria não é uma planilha de Excel. Ainda usa Excel? Ok? Todo mundo entendeu? Podia ser outra coisa, né? Não é uma planilha de Excel que tem ali. Cada pessoa dessas tem uma vida. Tem uso de fármacos, remédios mais caros. Tem atendimento de saúde que precisa. Então, é preciso pensar que a terceira idade pode gerar emprego para os cuidadores, né? Para o sistema de cuidados. Mas também tem que ser tratada com respeito que merecem as pessoas que fizeram o nosso país ser o nosso país. Olha, mais uma pergunta aqui que chega pelo Facebook do ABC da Notícia. A Maria Fernanda, de São Paulo, pergunta que medidas você pretende adotar para conter gastos e controlar os salários e verbas dos parlamentares. Mas depois eu volto para vocês aqui da plateia. Achei que tinha que passar outra. O Poder Executivo, ele não manda no Poder Legislativo. Ou seja, as perguntas que fazem sobre como o presidente vai fazer com que os deputados e senadores se comportem de um determinado jeito, elas são perguntas, se os candidatos responderem para vocês, mentirosas ou desrespeitosas com a Constituição. Porque cada poder tem autonomia. E eu sou candidata a chefe do Poder Executivo e não a presidente da Câmara ou do Senado. Eu achei que a pergunta era sobre como fazer gastar menos em geral o governo. Eu quero dizer para vocês que acho que o problema do Brasil não é gastar muito. Ela fala conter gastos. É, que foi conter gastos em geral, depois ela falou de parlamentares. Acho que o nosso problema é arrecadar pouco. Nós não combatemos sonegação e nós não cobramos impostos dos ricos e nós vivemos uma recessão econômica. E, portanto, as pessoas consomem menos, ganham salários menores, a indústria diminui. Você faria um incentivo ao consumo, é isso? Também. Acho que as pessoas mais pobres, sobretudo, quando elas recebem salários, elas precisam consumir. Isso não é consumismo, não é incentivo ao consumismo. É incentivo a que elas comprem as coisas para garantir dignidade para elas. Então, vai comprar um tempo. Como foi na era do Lula, que ele incentivou o consumo. Isso associado à ideia de que a recuperação da atividade econômica gera emprego e isso aumenta a arrecadação. Eu acho, para também falar um outro assunto com vocês, que nós investimos pouco. Por isso, eu defendo que a gente corte, que é revogue, tecnicamente, a emenda constitucional 95, que impõe um limite de gastos ao governo. Se eu perguntar para qualquer mulher trabalhadora hoje, se eu acho que o governo é grande para ela, ele é muito pequeno. Ela não tem creche, ela não tem médico no SUS, ela não tem ônibus com frequência. Certo? Então, como é que a gente pode dizer que ele gasta... Talvez os gastos não estão sendo feitos de maneira errada. Também acho que existe o que a gente chama de capacidade estatal. Pode melhorar a capacidade do governo. Mas eu acho que a gente tem que pensar em como ser um país mais rico para poder investir mais, que é o termo gastar. Para mim, não é gasto. Aqui, Noela. Por favor, você. Temos aí mais uns cinco minutinhos, mas a gente pode estender mais um pouquinho. Oi, meu nome é Gustavo. Estou do Pra Saber. Voltando um pouquinho para o assunto de educação. Porque eu também estudo em escola pública. E eu queria saber, tipo... Você falou da educação infantil. E eu queria saber o que você pretende fazer para os jovens e para os adolescentes. Que é uma coisa que a gente conversa muito lá no Pra Saber. Mercado de trabalho, lazer, cultura, essas coisas. É Gustavo, tu disse? Isso. Parece muito o meu marido quando ele tinha a tua idade. Não é uma cantada, viu? Não é uma cantada. É que me lembrou, tu começou a falar. Depois eu te mando uma foto. Ou tu olha. Tu olha lá no TBT dele, deve ter alguma parecida. Olha só. Existe o debate sobre o que é escola, o que é o ensino médio. O governo federal, ele é responsável pelos institutos federais de ensino superior, que é uma parte do ensino médio profissionalizante e é responsável pelas universidades. Então, uma parte da perspectiva da nossa juventude tem que ser ter acesso ao ensino superior. Ou seja, entrar na universidade, entrar na universidade pública ou entrar na universidade privada com medidas que democratizam, que facilitam o acesso, como é o ProUni. Então, entrar na universidade não pode voltar a ser um sonho dos ricos. Quando eu entrei na universidade, não vou falar o ano, há muitos anos atrás, era só 1% da juventude que estava ali. O número não mudou drasticamente, não mudou tanto, mas mudou muito quem está ali. Os jovens da geração depois da minha sempre passaram a acreditar que a universidade era no lugar deles também. Mesmo com eles sendo pobres, tendo mãe empregada doméstica, tendo pai porteiro. Então, universidade é um sonho importante. Só que eu não acho que a vida do jovem pobre, ou mais pobre, o certo não é pobre, tá gente? O certo é empobrecido, porque ninguém nasce pobre, tá? É uma condição que é construída. Só estou falando assim para ser mais fácil de explicar. Que ele só pode sonhar em trabalhar e estudar. A gente precisa qualificar ele para o mundo do trabalho. O estágio serve para isso, a gente melhorou a lei para isso, para ele estudar e tentar aprender um trabalho. É muito massa pensar em trabalhar, mas é o seguinte, dos 25 em diante, até morrer, a gente só vai trabalhar. Certo? Então, o jovem tem que ser jovem. A gente precisa pensar em como descentralizar, que é ter em vários espaços, equipamentos públicos de cultura. Então, tem iniciativas antigas, que foram do governo Lula e Dilma, que têm que ser resgatadas. Existia um negócio chamado ponto de cultura. Era um equipamento público, um espaço público, numa comunidade mais pobre. Cada comunidade definia qual era a sua relevância. Alguns tinham estúdios públicos. Para quê? Para a galera que faz um som, meu marido é músico, por isso que eu devo estar falando sobre isso, me lembrou ele, deve ter voltado para isso. Estúdios públicos para poder movimentar a cena da cultura independente, poder ter o seu disco e profissionalizar-se a partir daquele seu sonho. Por que o sonho precisa ser motoboy? Por que não pode ser ter um disco e virar o Mano Brown? Ou o Crioulo? Pode ser. Então, existem os equipamentos de esporte. Nós tivemos um projeto que também era muito interessante, que era a Praça da Juventude, que era com tudo isso junto, pista de skate. Então, ter equipamentos públicos que garantam que o jovem seja jovem, porque senão a vida fica muito chata desde muito cedo. Não acha? Eu acho. Só escola, trabalho, escola, trabalho e vida é muito chato. Olha, a gente vai fazer como a gente fez com todos os candidatos. Deu tempo. Agora a gente vai estender 10 minutos, tá bom? Eu vou passar aqui para o Diogo Rodrigues, do site me explica, para fazer uma pergunta, depois vocês dois lá. Tá bom? Você e ele. Candidata, boa tarde. Obrigado pela presença. A minha pergunta, já que a senhora falou bastante de internet, de que gosta de usar internet, é sobre esse assunto. A gente sabe que o WhatsApp, por exemplo, tem dado muitos problemas aqui no Brasil. A justiça já interrompeu o funcionamento do aplicativo algumas vezes, por conta de investigações sigilosas que estavam acontecendo. E a gente sabe que a questão da privacidade e da liberdade na internet é uma das principais para os próximos anos. A gente está falando de infraestrutura, é uma das principais para os próximos anos. Quais são os planos da senhora em relação a isso? Qual é o limite da liberdade na internet? Qual é o limite das investigações? O WhatsApp não pode ser quebrado para a polícia conseguir olhar o que está acontecendo ao fazer uma investigação? Como é que a gente resolve esse problema equacionando as duas coisas? Obrigado. Eu pensei o seguinte, eu converso com o pessoal de tecnologia e eu vou fazer com eles uma rodada do Me Explica. Porque há 20 anos eu trabalho com isso e eles falam, eu entendo 10%, tá, gente? Aí ele começou a falar, eu falei, como é que eu vou responder? Primeiro, a gente aprovou recentemente na Câmara uma lei super importante, também tem um vídeo meu, que é a lei de proteção de dados, certo? Porque o Brasil, a gente entra, a gente fala assim, tal coisa é de graça, tal app é de graça, de graça nada, não sai nada inocente, né? Tu botou ali teu e-mail, teu endereço, tua idade, eles vendem aquele teu dado, fazem fortuna com informações tuas que deveriam ser resguardadas. Quer dizer, começam a usar aquela informação pra ver se tu tá devendo, pra ver se tu tem problema de saúde. Às vezes farmácia, ah, ele compra muito esse remédio pela internet, o plano de saúde recebe o acesso a isso. Então, assim, a gente aprovou isso, é algo muito, não é nem avançado, é só assim, atrasado, perto do mundo. A Constituição Federal, ela é clara com relação a qual o limite da liberdade. Não existe limite para liberdade de expressão, né? Ou seja, qual é o limite? Tá lá. A Constituição Brasileira, ela foi escrita de forma tão desesperada por quem saía da ditadura de direita, né? Que dizia o quê? Olha, não pode ninguém ser proibido de falar, mas a gente tem que saber quem fala. Por que a gente tem que saber quem fala? Pra poder punir os que cometem crimes. Então, isso é a Constituição, isso tem que valer pra todos. Não dá pra uma empresa de outro país, eu ser ameaçada de morte, como eu sou, amachadadas, como eu fui recentemente, ou que iam pegar minha filha. E essa empresa vê o delegado, vê a juíza e dizia o seguinte, não, não digo quem é. Eu não digo quem é. Não, no meu país, ele pode ter qualquer nome. Anonimato não é dizer que eu não posso me chamar de casaco listrado. Nelson Rodrigues escrevia assim. Não é que ele não pode ter um nome agora. Ora, se o processo policial identifica IP, nananã, essas empresas, que são empresas, precisam fornecer dados. Então, isso tem relação com soberania do nosso país e com as nossas leis valerem. Então, não pode existir nenhum mecanismo de censura. Liguem-se aí no negócio de fake news. Tem gente que vai querer também estabelecer esses processos. Também não caiam no papo dos que dizem que quem tá checando tá censurando, tá? Nem tenta o céu, nem tenta o mar, diriam os velhos. Mas, os mais velhos. Mas, então, não pode ter censura, mas as empresas precisam respeitar o nosso país, que tem lei. E o país que tem... Ligações entre partidos? Pode, né? É difícil. Eu tenho me esforçado pra construir, me esforcei pra construir junto com a Frente Brasil Favela, movimentos de ampliação dos partidos. É difícil. Mas, a coligação mesmo tem que ser com as pessoas que estão enfrentando esses problemas, com os movimentos sociais, com os coletivos de mulheres, por exemplo, no meu caso, que eu tenho uma atuação grande, né? Por ser feminista com isso. Então, isso é uma parte. Dois, eu sou alguém que acredita muito na mobilização popular. Como que a gente, digo a gente porque eu me sinto vitoriosa, venceu o tema do aborto na Argentina, dia 14, né? 13 e 14 de junho. Porque a população organizada enviou sete vezes aquele projeto ao Congresso e discutiu com a população. Ó, a gente não quer inventar a roda. A gente só quer impedir que mulheres morram. E a mobilização popular fez com que o Congresso aprovasse. Então, eu acredito nisso. Três e a última parte. Mesmo sabendo disso, eu não acho que o Congresso seja sempre o capeta. Eu fui deputada. Então, eu tenho experiência nisso. Eu aprovei o Estatuto da Juventude com a mesma bancada evangélica que tem agora, incluindo o Livro de Orientação Sexual pela primeira vez numa lei brasileira. Como? Dialogando, tratando eles com respeito, mas sabendo que não é possível que alguém imponha a sua verdade a outro. Temos mais cinco minutinhos. Eu quero que você faça a pergunta, depois tem ele ali no meio. Oi, boa tarde. Eu sou a Lívia, da Escola Nobili. E, aproveitando o gancho do aborto, eu queria perguntar porque a questão do aborto atualmente é muito discutida. E tem casos que são garantidos pela Constituição, teoricamente, mas na prática acabam não acontecendo pela falta de informação e muitas mulheres morrem. E aí, a questão do aborto, eu queria saber se você pretende legalizar, se você pretende direcionar o seu governo em relação a garantir os casos que também, teoricamente, são protegidos pela Constituição. Qual seria uma ideia de projeto? Quantos meses? Essas coisas. Como é que você vai lidar com isso? É, basicamente. Obrigada. Para mim, o debate que a gente tem que fazer, talvez seja um debate muito próximo do que as argentinas fizeram, né? Que é o quê? Ter um país que debata sexualidade para que as pessoas tenham acesso aos métodos contraceptivos e não engravidem, né? Ter possibilidade de fazer com que as pessoas usem esses métodos contraceptivos, então, debater, informar, evitar e não permitir que nenhuma mulher morra. Para que nenhuma mulher morra, as ricas não morrem, né? As que morrem são as pobres. A gente precisa alterar a nossa lei. A nossa lei, como tu bem disseste, tem casos garantidos, não é cumprida, né? Não é cumprida porque estupro é subnotificado, não é cumprida porque muitas vezes a pessoa não quer ter o filho, mas também não quer contar que é o pai que a estupra, porque uma coisa é diferente da outra, né? Ter consciência de que eu quero dizer que o meu pai é estuprador é a mesma decisão de dizer que eu não quero ter um filho dele? Não, né? Então, vamos falar a verdade. As pessoas vão chegar e dizer, olha só, para eu conseguir aborto até 13 semanas ou até 12 semanas, que é o que os países têm, eu não tenho a ideia fechada, tá? Para te responder, se é 12, se é 13, a gente tem que debater de forma pública isso. Em 12 semanas, eu vou chegar, eu descobri que estava grávida com 6 semanas, então vamos dar um desconto de 6, né? Eu planejada com 6 semanas. 6 semanas, aí eu estou aqui, olha só, eu tenho 6 semanas para decidir que eu vou destruir com tudo que a minha mãe acha sobre o casamento dela, porque é o meu pai, é o meu padraço, é o meu irmão, é o meu tio, porque o mapa da violência nos mostra que quem estupra, estupra criança e principalmente é familiar ou vizinho que estupra. Então, em 6 semanas, eu vou me dar conta que eu estou grávida, eu vou assimilar, eu vou contar para minha mãe, eu vou fazer tudo isso, vou provar que eu sou estuprada. Então, assim, mesmo os casos previstos em lei, a cultura machista, as mulheres também não notificam o estupro tanto quanto teriam. E no mais, eu não conheço que a proibição tenha evitado alguém de fazer até agora. Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer para a sociedade brasileira é a mesma que as argentinas fizeram para a sua sociedade. Vamos deixar de hipocrisia? Você já abortou? Você conhece alguém que abortou? Você levaria sua filha de 13 anos grávida do irmão para abortar? Ou do padrasto? Você levaria, você já levou alguém para abortar? Porque quando a gente responde essas perguntas, a gente se dá conta que a maior parte das pessoas, ou para os homens, você diria para a sua amante, como esses dias eu li com o machismo que tem nessa frase, né? Para aquela mulher que não é, que é casado, que talvez você não tenha um plano de viver, você diria para ela ter o filho? O Brasil tem 6 milhões de homens que não registram seus filhos todos os anos. Os homens já abortam e as mulheres pobres estão morrendo abortando. A última pergunta agora, ali, você, no meio. Boa tarde. De novo, sou Murilo do Primeiro de Meio Servantes, mas eu queria fazer uma pergunta sobre um tema um pouco diferente, que é a sua política contra a Amazônia. Porque... Fala no microfone, mais pertinho, por favor. Você, em uma entrevista à BBC, falou sobre a integração rodoviária da Amazônia e também sobre medidas para promover a industrialização e o emprego na região, como, por exemplo, até você mencionou a questão da mineração. Só que algumas coisas nesse sentido já existem na Amazônia, como, por exemplo, a própria rodovia transamazônica, que corta a Amazônia no meio, e a mineração, que é tão prevalente. Só que os impactos vindos dessas medidas são inúmeros, como, por exemplo, o desmatamento, que é muito relacionado com a transamazônica, a mineração também tem impactos ambientais muito fortes, que são utilizadas até, mesmo em São Paulo, com as secas que foram sentidas nos últimos anos, que tem muito a ver com isso. Então, eu queria saber como você concilia a sua agenda de desenvolvimento sustentável com esses impactos que poderiam vir da sua política econômica contra a Amazônia. Aquela entrevista, se tu olhar lá inteira, eu até pedi para eles publicizarem os vídeos, né, porque teria sido mais adequado na minha interpretação enquanto jornalista. Para mim, o tema da sustentabilidade não é só importante do ponto de vista do que significa para a humanidade continuar existindo, certo? É importante porque, além disso que é o correto, é uma das formas do Brasil se desenvolver. A gente precisa da Amazônia em pé. A Amazônia em pé pode ter as respostas para a gente ter uma indústria de medicamentos, que é fármacos, que chama, que barateie custo de medicamentos e que, ao mesmo tempo, garanta uma indústria no Brasil disso. A floresta em pé é o que pode garantir que a gente descubra cura de doenças ou que a gente possa competir mundialmente com essas tecnologias mais sofisticadas. Agora, a Amazônia é do Brasil, certo? Isso responde muito. A Amazônia precisa estar integrada com o nosso país. As populações que vivem lá não estão lá para o objeto de estudo apenas do sul e do sudeste. Elas precisam viver, elas precisam ter comida, elas precisam ter saúde, elas precisam ter educação. Então, olhar para aquela região com esse olhar quase de contemplação filosófica, assim, olha o índio. Não. Como é que o índio não derruba a castanheira? A castanheira derrubada é um ano, né? A castanheira em pé é a produção de castanha o ano inteiro. Como? É preciso ter políticas que gerem emprego e que garantam eles. A Zona Franca de Manaus, com todos os limites que tem, ela fez a floresta ser menos desmatada. Só para te dar um exemplo. Ela não desmatou e ela fez com que eles estivessem em perspectiva de trabalho, que não fosse derrubar a árvore. Manuela, chegamos ao final. Eu queria que nas suas considerações finais, aí uma curiosidade minha. Como é que você pensa em seduzir esses eleitores? Quer dizer, dos eleitores, de cada 10, 6 não vão votar ou não sabem quem votar. Como que você pretende lidar com essas pessoas? Olha, eu pretendo falar para essas pessoas a verdade, que o Brasil é um grande país, que o Brasil pode ser um país muito mais justo, muito menos desigual. Nós somos um país riquíssimo. Só que para isso a gente precisa da política. Quando eu falo com jovens como vocês, eu sempre falo, fazer política e escolher governantes não é como namorar. Se vocês não forem para a noite ou para, sei lá, para o Tinder, onde é que você arranja namorado hoje, ou namorada, encontrar alguém para vocês, é só a vida de vocês que vai mudar. Quando a gente não escolhe um governante, os outros continuam escolhendo. É como se vocês delegassem a outros. Então, a participação na política das pessoas que são as desesperançadas, que são as que não acreditam, mas que querem que o Brasil mude, é o caminho para mudar. Então, nos ajudem a mudar. É isso que eu vou falar para elas. Muito obrigada, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Manuela Dávila, muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos aqui. Muito obrigada à plateia. Eu quero agradecer à Everstream, que fez essa transmissão impecável, esses dias de sabatina aqui. Quero agradecer ao site Me Explica, que foi parceiro desse projeto. E quero agradecer também à Casa do Saber, que também nos abriu as portas aqui para nos receber nesses dias de sabatina. E quero agradecer muito que você aqui falou em letras de forma, que é o propósito do ABC da Notícia, que é o projeto que eu represento. Muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigada.